Olá, pessoal! Meu nome é Diego Borghi, sou o presidente da Ducati do Brasil. Eu gostaria de compartilhar com vocês um pouquinho desse ano que está sendo para a gente. Um ano bem desafiador, bem complicado do ponto de vista principalmente comercial. É um ano que o Brasil apresenta diversos desafios como um todo. O cenário econômico não ajuda muito ainda. O cenário político só atrapalha, como sempre. Mas a gente vem conseguindo fazer um trabalho bem consistente ao longo desses últimos meses aqui no Brasil. O mercado como um todo, acima de 500 cilindradas, como todos vocês sabem, ele vem caindo ainda esse ano, que a nossa expectativa no final do ano passado não era uma queda tão acentuada quanto a gente vem vivenciando esse ano. mas o mercado se mostrou um pouco pessimista com relação ao que a gente previu no final do ano passado. Então, caindo mais de dois dígitos esse ano, que realmente complica bastante o planejamento das principais montadoras aqui no país. Um pouquinho na contramão desse fluxo, a Ducati e algumas outras marcas vêm apresentando um crescimento positivo nesse ano. Se a gente for pegar esses nove meses que a gente fechou, já considerando também o fechamento agora de outubro, nesse começo de novembro, a gente já vem apresentando um crescimento com relação ao ano passado. Isso é muito positivo, principalmente nesse ano desafiador. A gente veio conquistando uma presença de mercado um pouco mais significativa com relação ao ano passado. Então, a gente veio de um market share de 3,3%, chegando agora a algo próximo dos 4%. Isso, de fato, é uma conquista muito expressiva nesse momento de adversidade, mais ainda. Pilares para a gente chegar onde a gente está nesse momento, principalmente, foi a reestruturação da empresa. Muito forte no ano passado, o início da nova gestão. Eu, particularmente, estou nessa posição completa agora há um ano, na posição de presidente da Ducati do Brasil. E comigo, um pouquinho antes disso, mas com essa transformação, a gente fez mudanças muito fortes internas na empresa e, principalmente, na estruturação de processos, com bastante foco em pós-vendas. Inclusive, a gente conseguiu estabelecer o nosso estoque de peças local, que é muito importante, principalmente, para elevar o nível de experiência dos nossos consumidores, que são tão importantes para nós. Base também desse sucesso que a gente teve, sem dúvida, é relacionado à nossa linha de produto. São produtos totalmente diferenciados, com design, sofisticação, únicos, sem dúvida nenhuma. A gente pôde ter a oportunidade de inserir no Brasil dois produtos assessorizados, exclusivos para o mercado local, já pensando numa demanda que a gente vinha escutando dos nossos consumidores nos últimos tempos, onde a gente inseriu uma versão da X-Diavel, com alguns acessórios diferenciados, que se chama X-Diavel Dark, e também da Multistrada, como a gente nomeou ela, Multistrada Esporte. Em relação a novos produtos nesse ano, a gente teve a oportunidade de lançar uma motocicleta, que é a Wicone da marca, que é a família Monster. A gente lançou a Monster 1200S esse ano, uma motocicleta com um nível de tecnologia embarcada extremamente elevado, com um preço extremamente competitivo e produzida no Brasil. Então, a gente conseguiu unir elementos muito importantes para essa motocicleta, e essa motocicleta vem demonstrando um sucesso muito grande. A gente lançou recentemente também, dentro da família Multistrada, a versão 950 da Multistrada, que a gente acredita muito que vai ser um sucesso absoluto de vendas. Ela já tem uma demanda muito grande por diversos consumidores, porque a gente sabe que a gente tem um pequeno delay com relação ao mercado internacional. Então, a motocicleta chega lá fora, cria uma expectativa, e com isso a gente acaba sendo privilegiado nesse sentido de criar uma demanda um pouco reprimida para esse produto. E quando a gente lança, a gente já tem um resultado muito positivo. Mas falando agora do momento tão esperado por todo mundo, que é o Salão Duas Rodas, não só por vocês, mas também pela gente. No Salão Duas Rodas, a gente pretende fazer uma apresentação muito interessante de produtos novos, começando por um produto fantástico, numa categoria muito específica, que é a Supersport S, que a gente está trazendo para o Brasil. Uma moto belíssima, com uma tecnologia embarcada extremamente elevada. Eu não tenho dúvida que o consumidor vai se apaixonar ainda mais por esse produto na nossa linha. A gente também traz para o Brasil a versão nova da Monster Small, que é a 797, uma moto extremamente divertida, versátil e de fácil domínio. Então, a gente tem dois produtos muito interessantes para apresentar para todos os nossos clientes. Além disso, a gente também vai trazer uma versão brasileira da Scrambler, que a gente chama Brazilian Edition, que a gente vai inserir no mercado, principalmente no ano que vem, mas que a gente vai trazer aqui para o Salão Duas Rodas, para vocês já começarem a apreciar o produto. Sem dúvida nenhuma, vai ser muito desejado para os nossos consumidores. E também a gente vai inserir no Salão uma versão especial da nossa Multistrada Enduro, com acessórios exclusivos, que eu não tenho dúvida também que é uma moto que chama bastante atenção por ela chegar no mercado bem completa. Ela já é completa, a versão standard dela, que é mostrada em duro por si só, já é fantástica, ela já tem acessórios incríveis. E a gente vai trazer uma versão especial mais assessorada ainda. E isso acho que vai agregar muito para o consumidor, e sempre focando na aumentar o nível de experiência do cliente. Eu não tenho dúvida que quem puder acompanhar e puder prestigiar o nosso stand lá no Salão Duas Rodas, sem dúvida nenhuma, não vai se decepcionar. Então, venham para cá, que sem dúvida nenhuma, vão gostar do que vão ver aqui. Tá bom? Obrigado, pessoal.